Música O bullying existe, não adianta você ignorar um problema. Glaucia não ignorou os sinais dados pelo filho. O Gabriel começou a não querer mais ir para a escola. Não queria mais ir para a escola. E aí eu falei assim, não, tem alguma coisa errada. Porque o menino tinha febre, ele queria ir para a escola. E agora do nada, ele não quer ir mais para a escola. E aí eu comecei a conversar com ele, filho, está acontecendo alguma coisa? Não, mãe, não está acontecendo nada. E aí todo dia eu ia comendo pelas beiradas. Aí um dia ele falou assim, não quero mais fazer futebol. Luiz Cláudio Mijorim é advogado estudioso do assunto e integrante da Comissão Educacional da OAB do Distrito Federal. Ele diz que os pais só vão descobrir o que acontece com os filhos na escola se tiverem o hábito de fazer perguntas. Como foi a escola? Com quem você conversou? Com quem você brincou? Com quem você se relacionou? O que você não gostou? O que você gostou hoje na escola? Então você tem diversas formas como fazer a pergunta de acordo com a idade. E de acordo com a idade da criança, você vai ter uma resposta. Porque o bullying, a primeira coisa que a intimidação sistemática faz é diminuir a capacidade de reação da pessoa. A história de Gabriel, filho de Glaucia, explica muito da carga emocional que ele carregou nos primeiros anos de vida. Aos três anos eu me separei do pai dele e aí ele já teve aquele sentimento de perda, da ausência do pai e ele transferiu tudo isso para o meu irmão. Só que ele também teve a perda do meu irmão. Meu irmão, ele foi assassinado num assalto aqui em Brasília. O menino venceu a timidez e a vergonha e finalmente revelou aos oito anos de idade que era alvo de bullying na escola e no futebol. Os meus amigos falam que eu sou ruim, que eu sou gordo, que eu não enxergo. Aí eu falei com ele, não, fica tranquilo, você está numa escolinha de futebol porque você vai aprender. Neymar não sabia jogar futebol, Davi Luiz não sabia jogar futebol. Então assim, eu sempre levando para a realidade próxima dele, né, futebol. E eu sempre acompanhando muito ele. A aparência física é o principal gatilho do bullying. Pesquisa feita em 2015, divulgada pelo IBGE no ano passado, mostra que cresce a prática desse problema que é considerado de saúde pública no Brasil. Mais da metade dos jovens entrevistados disseram que não sofrem humilhação ou agressão psicológica. Mas 46,6% disseram que são ridicularizados e 7,4% deles, ou 195 mil alunos, ouvidos pela pesquisa, sofrem as agressões com frequência. Além da lei nacional, a 13.185, há também uma lei específica no Distrito Federal. Que é a lei 4.837 de 2012. Também é uma lei muito interessante. Ela classifica, ela diz o que é bullying, que é agredir fisicamente, fazer comentário ofensivo, induzir ao preconceito. E o que Glaucia faria, então? Gabriel estava sofrendo. A primeira reação da mãe foi de revolta. A minha vontade era ir lá na escola, sacudir cada pai, para dar educação para o seu filho, olha o que está fazendo com o meu filho. Mas eu falei assim, eu não posso reagir com violência. O levantamento do IBGE mostra que só vem piorando. Se compararmos a pesquisa de 2015, com a outra sobre o bullying, feita em 2012, o número de casos de humilhação de estudantes nas escolas cresceu muito. De 35% a 5 anos, para 46% a 2 anos. Então, a pedagoga foi para a internet pesquisar mais sobre o bullying. Ela pediu ajuda também a uma amiga que faz doces. Foram feitos bombons com rostos diferentes para levar para a escola. E deu uma aula de cidadania, de respeito aos colegas do Gabriel. Calaram a boca, ficaram quietinhos, escutaram tudo o que eu tinha para falar. Falei assim, pois vocês acham justo vocês ficarem ridicularizando uma criança porque ela usa óculos, porque ela está acima do peso, porque ela não tem o cabelo liso. Enfim, por tudo isso, aí eles pararam, meio que tomaram um susto e ficaram assim, caladinhos. Aí eu abri a caixa de doces e eu chamei todos para perto de mim e falei assim, olha que gracinha, está vendo? Esse não é igual esse, que não é igual esse, que não é igual esse. E fui mostrando. Um é negro, outro não é, outro é ruivo, um tem o cabelo liso, outro não tem, um tem o nariz maior, outro tem o nariz menor, um tem o orelha maior, um usa óculos. Aí eles, nossa, que legal, que bonitinho. Eu falei assim, mas sabe o que acontece? Todos esses, por fora, são diferentes. Mas todos eles têm o mesmo recheio. Porque o que interessa na nossa vida é o que a gente tem dentro do nosso coração. Então, a gente tem que ser uma pessoa boa, uma pessoa caridosa, uma pessoa que respeita o próximo, independente de como ele seja fisicamente. Eu quero que vocês se unam e ajudem o colega de vocês. E deem um bombonzinho para cada. No dia seguinte àquela lição, tudo mudou para o Gabriel. E aí, filho, como é que foi? Seus amigos no outro dia, né? Falaram o que para você? Mãe, você nem acredita. Hoje eu converso com um amigo que nem conversava comigo. Então, assim, eu não ajudei só meu filho. Eu ajudei uma sala inteira. E eu espero que eles, hoje, sejam pessoas melhores. Porque eu tenho certeza que naquele momento eu consegui chegar a atingir o que eu queria ali. Não era só ajudar meu filho, era ajudar também quem estava ridicularizando meu filho. E hoje, aos 14 anos, mesmo ainda muito tímido, sem querer aparecer nesta reportagem, Gabriel está muito feliz na escola. Nós temos já a jurisprudência punindo escolas, jurisprudência indenizando os pais pelo bullying, né? E, às vezes, até professores. Só que o grande problema é nós não queremos a punição por punição. Nós queremos é evitar que isso aconteça. Nós queremos é que cada gente, desde os pais, que tem um filho que pratica bullying, até a escola que é omissa no cuidado da integridade física e moral dos seus alunos, a gente quer que esses agentes tenham consciência de que eles não vão ficar impunes. Nossa primeira parada é nessa escola pública de ensino médio no Distrito Federal. A unidade tem 2.400 alunos divididos em três turnos. Nosso objetivo é falar sobre o bullying no ambiente escolar. Como em quase todas as escolas, aqui os estudantes reconhecem que esse mau comportamento rola com frequência e por diversos motivos. Geralmente, eu vejo muito que são bullying por causa da cor da pele, por causa do formato do corpo. Bullying com deficiência é o mais perceptível, porque as pessoas, aqui tem muitos cadeirantes, as pessoas, eles passam no intervalo, às vezes, cheio de gente e não tem onde passar. As pessoas não abrem espaço. Pelo da pele, pelo jeito de ser, o fato de você ter uma deficiência também é muito complicado. E a conversa sobre o assunto nessa escola é porque aqui os estudantes fazem uma publicação para debater diversos temas. Essa também ficaria legal. O folheto recebeu o nome de Infozine. É uma folha de papel montada com a ajuda de recortes e muita criatividade que passou a ter uma importante função no combate ao preconceito e ao bullying na escola. Matheus, primeiro você, aqui o primeiro da turma, falar o Infozine. Para você, o que você achou interessante nele? Eu achei interessante porque são várias opiniões no folheto. De formas criativas, tipo desenho, poema também. A pessoa pode inventar, ela pode se soltar. Laura, e que tipo de assunto que vocês passaram a debater que você viu que foi importante? A gente sempre vê que tem muitos alunos que sofrem bullying e ficam quietos. Se a escola tratar mais desse tema pode ajudar muito mais as pessoas porque, de repente a gente fica com medo, tipo, ah, não sei se sou eu que sofro isso. Eu acho que eu não deveria contar, ainda mais porque a pessoa fica com medo dos agressores. Porém, se a escola tratar desse tema, abrir e mostrar que você deve denunciar, que você deve lutar contra isso, cada vez menos as pessoas vão sofrer bullying. Hoje em dia, todo mundo no celular, na internet. O que você acha de receber o Infozine no papel? Por que me parece quando você recebe alguma mensagem, alguma coisa, você acaba perdendo. E no papel a gente tem mais, tipo assim, contato. Você pode guardar, tipo assim, sempre estar no caderno, coisa, você pode mostrar para o seu amigo e no celular você nem pode contar tanto. E vocês ficam curiosos para ver o que um colega colocou e o que ele publicou? Quando alguém chega, ah, eu fiz um desenho, eu fiz uma poesia, fiz um texto para o Infozine, aí todo mundo da sala, tipo, dá apoio, né? Porque, pô, meu amigo foi e fez um negócio e vai aparecer, todo mundo vai ver. A Tawane fez esse relato sobre o que sofria como cadeirante. No texto, ela fala que não é fácil ter uma deficiência, primeiro pela dificuldade de locomoção, que é preciso de uma cadeira de rodas. A estudante de 18 anos revela ainda que já nasceu com uma deficiência física e que não é legal porque muitas pessoas criticam, humilham e o pior, acham que ela é doente só por conta de uma limitação. A Tawane conta ainda que sofre bastante, mas que tenta superar para mostrar que a limitação física não a faz diferente de ninguém. A partir do momento que você escreveu aqui no Infozine sobre a sua vida, o que já tinha acontecido com você, como que foi na escola? Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu aqui dentro da escola, porque as pessoas sabendo disso vão ter um pouco mais de consciências e vão perceber que ninguém é diferente de ninguém, todos somos iguais. Durante a produção do Infozine, que é feito mensalmente, tudo é supervisionado pelo professor Vinícius de Filosofia, que criou o projeto. Infozine é uma mistura entre informativo e fanzine, ou seja, a gente tentou misturar duas atribuições artísticas num mesmo momento e aí colocar um informativo para os alunos e eles também poderem expressar a sua arte através de um fanzine. E quais são os efeitos de um aluno que sofre bullying? O que acontece com esse aluno? É a baixa aprendizagem dentro da sala, o isolamento e ele se transforma com isso, nós não formamos indivíduos cidadãos para a sociedade e sim pessoas retraídas, passivas e que não têm uma participação social efetiva ou mesmo política. Professor, e o que te levou, o que te motivou a criar um projeto como esse? Foi recordar um pouco da minha história no meu período de ensino médio, em que, infelizmente, eu sofria bullying por conta da minha orientação sexual e eu resolvi criar uma ferramenta onde o aluno também pudesse se expressar e não se sentisse retraído. E quais resultados que vocês perceberam da participação dos alunos na discussão desses temas todos? Os alunos estão cada vez mais participando, se expressando cada vez mais e perdendo essa timidez. Muitos dos alunos que são retraídos aproveitam esse momento para divulgarem aquele sentimento que o oprime ou um sentimento que ele deseja que toda escola saiba. Também conversamos com a supervisora do Centro de Ensino Médio 1 no Paranuá, cidade do Distrito Federal. Juliana, você está há 17 anos na educação, já passou pelo ensino fundamental e agora está no ensino médio como coordenadora. O bullying nessa fase dos estudantes, ele é mais preocupante? Ele acontece com maior frequência mesmo? Olha, eu acho que o ensino médio é mais grave porque o adolescente está a partir dos 15 anos então ele já adquiriu características físicas ou mais gordinho ou mais magrinho ou aquele que já assumiu sua identidade sexual e devido aos preconceitos que a gente vive ainda na sociedade infelizmente a ideia de não aceitação do outro é o ensino médio ele vem e abarca tudo isso. Então o aluno vem para aqui e aqui é a mini sociedade dele. Aqui você vê quem é mais forte, quem é mais fraco, quem é líder, quem é dominante, quem é dominado e é claro que o bullying faz parte do cotidiano da escola. E qual que é a importância do Infozine aqui na escola? Com certeza ele ajuda a trabalhar esse tema e a trazer para os alunos qual é a verdadeira conduta que a gente deve ter na escola de respeito ao próximo de aceitação das diferenças. E o que a lei fala sobre o bullying? Conversei com a advogada Simone Pires Ferreira que explicou o que pode ser considerado bullying. O bullying ele é caracterizado pelas práticas violentas ou em relação a violência praticada por um agente que é o agente agressor em relação a um par seu que é o alvo dessa agressão e normalmente são crianças adolescentes e eles estão em idade escolar mas isso pode se estender até a universidade então quando eles já são maiores de idade mas que no ambiente escolar eles acabam sofrendo ou praticando determinados atos violentos. A Simone disse ainda que a primeira proteção vem do estatuto da criança e do adolescente. A legislação ela já vem protegendo isso ela tem proteção garantia de direitos princípios que são importantes agora a intimidação sistemática dessa forma como está prevista na legislação especial ela veio há menos tempo. outro avanço veio com uma lei específica a lei 13.185 de 2015 que instituiu o combate à intimidação sistemática mais conhecido como bullying e a lei 13.185 de 2015 o que ela trouxe de inovação no combate ao bullying? Ela prevê vários tipos de violência traz especificamente expressamente vários tipos de violência que podem ser praticados e são considerados como prática de bullying então desde a violência psicológica a violência sexual a violência moral são vários tipos de violência e aí ela vai retratando práticas como isolamento xingamento depreciação em relação ao outro aterrorização em relação a criança adolescente em relação a apelidos também que é muito comum para debater mais sobre o assunto o bullying ouvimos a doutora em psicologia Angela Uchoa Branco professora do programa de pós-graduação em psicologia escolar e desenvolvimento da Universidade de Brasília nós encontramos essa prática de bullying infelizmente em todos os níveis da educação entretanto costuma ser mais comum quando a criança está naquela fase entre 9, 14, 15 anos que elas são particularmente sensíveis a essa pressão de grupo ela explica ainda que os professores precisam estar preparados o mais importante é trabalhar o professor para que ele trabalhe a questão das relações humanas das interações entre as crianças através da cooperação colaboração mostrando a empatia que é necessária você ter com relação aos seus colegas então por aí você previne realmente o bullying porque você cria uma nova maneira de relacionar no ambiente da sala de aula Nesta escola particular de Brasília o repórter justiça foi recebido pela orientadora educacional Cintia Marra ela falou como é o combate ao bullying aqui a gente explica o que é bullying a gente explica também que nem tudo é bullying para não ficar banalizando e a gente explica a importância da omissão porque o que leva ao bullying é a omissão dos fatos então se algo aconteceu ou alguma fala ou algum tratamento de alguém contra a criança e ele não verbalizar para nós adultos seja para os pais ou seja para a escola aí as coisas vão piorando vão se intensificando e realmente sai do controle E aí quando vocês identificam alguma situação que está ocorrendo qual que é o trabalho de vocês? A gente pega e faz uma uma ação imediata né eu converso com as crianças a gente faz dinâmicas ou em grupo ou então por exemplo se tem duas crianças que estão brigando demais que estão o tempo todo né se provocando aí eu faço uma dinâmica só com as duas a gente comunica a família ou então chama a família para poder nos ajudar a criar estratégias para poder sanar né esses conflitos E teve algum caso assim que vocês precisaram atuar? No início do ano nós tivemos o caso de uma criança de seis anos que estava recusando de brincar com a colega só por causa da cor falou que ela era preta e aí eu fiz todo um trabalho tanto com a criança quanto com a família e aí eu achei interessante que a mãe falou que ia comprar uma boneca negra para ela para ver se aí quebrava um pouquinho isso né então para você ver que desde os seis anos já existe a questão do racismo e do preconceito por isso que a gente tem que ficar antenado o tempo todo funcionou? funcionou graças a Deus as duas já estão brincando numa boa na verdade parece que até meio que fez com que elas se unissem mais porque eu pedi para que elas colocassem no lugar da colega se fosse com você se você quisesse brincar e falasse que você não ia ser aceita ou por causa da sua cor ou por causa do seu cabelo você ia gostar? é tia não ia não então ela se colocou no lugar da outra né pela escola nós vemos cartazes como estes lembrando que o bullying é crime também tem mural feito pelas crianças a Mariana e a Estela ajudaram a preparar as mensagens eu sempre soube que o bullying não era certo mas a ideia de fazer esse mural ajudou tanto eu quanto meus colegas da sala a perceber que realmente não é só ser contra a gente precisa ajudar a parar com o bullying é uma coisa muito séria o bullying não é mais para brincadeira hoje em dia o projeto a gente tinha que fazer desenhos onde teria o real onde seria uma cena de bullying algo ruim algo acontecendo seja uma agressão ou alguma coisa verbal e o ideal que seria amigos ou conversando algo positivo a professora explica como é o trabalho didático através dos textos né que a gente sempre traz para as aulas textos motivacionais textos de conscientização trabalhamos com livros paradidáticos também nesse período para poder conscientizar o aluno em relação ao bullying e através da gramática mesmo a gente utiliza orações né se referindo ao bullying ao respeito ao colega a conscientização de não fazer o bullying então sempre a gente está trabalhando isso no meio do conteúdo trabalhando o assunto dentro da sala de aula e as crianças elas costumam ter muitas dúvidas sobre o tema eles perguntam bastante né eles perguntam bastante e participam bastante porque muitas vezes eles acham que eles fazem uma brincadeira e que não é bullying então assim eles perguntam questionam bastante mas a gente sempre tenta esclarecer da melhor maneira possível uma lição que é bem captada até pelas crianças menores quando um faz bullying uns com os outros algumas pessoas ficam tristes aí são excluídas e não é legal é quando uma pessoa machuca ou fala coisa ruim para uma pessoa diariamente muitas vezes seguidas bullying é quando alguém fala mal do outro repetidamente o tempo todo bullying para mim é quando alguém machuca outra pessoa especialmente quando essa criança ou esse adolescente apresenta uma mudança no seu comportamento começa a ficar mais retraído mais irritado mais deprimido sem vontade de ir para a escola sem demonstrar prazer algum quando se refere a coisas da escola você pode desconfiar que alguma coisa está errada e uma delas pode ser certamente o bullying dos colegas e de quem que é a responsabilidade de combater o bullying no ambiente escolar da escola dos pais que o estado ele é responsável mas a sociedade ela também participa e é responsável desse combate e a família eu também preciso entender qual o papel dessa escola dessa instituição que está recebendo que está recebendo essa criança ou adolescente e que ela precisa se responsabilizar para o combate ao bullying no seu ambiente escolar com todos unidos a prevenção pode ser até divertida na escola o tema virou letra de uma boa música é muito melhor que fazer bullying um abraço é muito melhor é muito melhor que fazer bullying o looking é muito melhor o o o Legenda por Sônia Ruberti